Convidamos o representante da Avibraz e desculpa... Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. A Arábia Saudita vai salvar a Avibraz da falência, comprando os poderosos mísseis de cruzeiro AVMTC-300, mas em troca quer transferência de tecnologia. Saiba tudo agora! Conforme você tem acompanhado no canal, devido ao pequeno volume de compras governamentais em seu próprio país de origem, então a Avibraz, empresa privada de defesa altamente estratégica para a soberania nacional, está sob regime de recuperação judicial, demonstrando que a empresa corria sério risco de falência com o pagamento atrasado de salários de seus funcionários. Para evitar que a falência acontecesse, a diretoria da empresa estava buscando investidores internacionais. Conforme apontamos em nosso último vídeo sobre o assunto, o ideal para salvar a empresa seria que o governo disponibilizasse recursos extraordinários e emergenciais para que o Exército Brasileiro pudesse fazer junto à Avibraz uma grande compra de armamentos, como novos sistemas Astros 2020, foguetes e mísseis AVMTC-300. O governo até chegou a esboçar que adotaria esta medida, e o Exército Brasileiro realizou uma compra de foguetes, mas de valor ainda insuficiente para salvar a empresa. Mas ainda bem que existia um outro governo muito preocupado com a sua própria defesa e soberania nacional, e que por isso intercedeu para salvar a Avibraz. Trata-se do governo do reino da Arábia Saudita. O Exército Saudita é, depois do Exército Brasileiro, o principal usuário dos sistemas de lançamento de foguetes de saturação diária Astros, que é o principal produto da Avibraz. O Exército Saudita opera pelo menos 76 unidades do Astros II, uma grande quantidade a qual o Exército Saudita já está totalmente treinado para operar, e com uma logística totalmente adaptada para receber e utilizar as munições do armamento com origem no Brasil, o que significa que a falência da Avibraz colocaria a sua poderosa artilharia de foguetes de saturação diária inoperante a curto e médio prazo, pois seriam interrompidos os fluxos de entrega de foguetes munições e de apoio logístico para manutenções mais avançadas. E por isso, o governo saudita agiu. No último dia 31 de julho, durante o Fórum de Investimentos Brasil-Arábia Saudita, realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, a direção da empresa Avibraz assinou um memorando de entendimento com a direção da empresa saudita Scopa Defense, empresa de propriedade do saudita Mohamed Bin Abdulaziz Al-Ajlan, que é um dos homens de confiança do príncipe saudita Salman Bin Abdulaziz Al-Saúde, que além de ser o ministro da defesa saudita, é quem de fato governa o país, e que atribuiu ao empresário Ajlan a tarefa, no plano Visão 2030 do país, de aumentar e muito as capacidades industriais bélicas da Arábia Saudita, com produção de armamentos avançados no próprio país, e a sua empresa Scopa é a principal responsável por fechar estas parcerias ao redor do mundo, para que a Arábia Saudita receba transferência de tecnologia. E é justamente o que deixa claro a nota da Avibraz sobre a parceria, dizendo que ela tem o objetivo de desenvolver e fabricar equipamentos de defesa avançados, trazendo importantes capacidades, criando novos empregos e garantindo a soberania do reino da Arábia Saudita, especialmente na área de defesa. Ela conclui dizendo que um dos objetivos da Scopa através destes investimentos é aumentar o nível de especialização em defesa com produção local, criando oportunidades de emprego para os cidadãos sauditas, o que se traduz em transferência de tecnologia. Na prática, o governo saudita, através de seu homem de confiança na área das indústrias de defesa, vai investir em projetos estratégicos da Avibraz, capitalizando a empresa, evitando que ela vá à falência ou seja vendida para europeus, o que é bom para os sauditas e para os brasileiros. Mas não apenas isso, nada de graça. Os sauditas querem como troca, como benefício do grande investimento que irão fazer, alguma transferência de tecnologia para a produção local, o que é justo, embora não tenha ficado claro qual é o nível de transferência tecnológica que eles querem, e que tem capacidade para receber. E esta transferência de tecnologia vai se iniciar com a modernização dos sistemas astros sauditas, que será realizada pela Avibraz naquele país árabe com a participação da Scopa. Mas não apenas isso, este investimento saudita será prioritariamente para a compra dos extremamente precisos foguetes SS-150 com 150 quilômetros de alcance e dos mísseis de cruzeiro AV-MTC-300 com alcance de 300 quilômetros, que são duas munições que o exército saudita está extremamente interessado em adquirir para os seus astros. E a compra saudita certamente vai colaborar para a Avibraz poder concluir mais rapidamente os projetos dos dois armamentos. Entretanto, o exército brasileiro deve ficar atento a esta negociação, porque o míssel AV-MTC-300, que já está praticamente pronto, é um projeto que foi financiado pelo exército brasileiro e que é o seu proprietário intelectual. Portanto, no que diz respeito ao míssel, a Avibraz não pode repassar tecnologia para os sauditas sem a permissão do exército brasileiro. É isso aí, combatentes! Para você, este foi um bom ou mau negócio para o Brasil e para a Avibraz. Por quê? Comenta aqui embaixo. E o hope de hoje vai para a combatente Antônia Aparecida. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!